Bel, tá dodói? Tá dodói, meu amor? Belzinho hoje tá dodói, Gabriel, Rian, né? Ele tá com criança, criança. Tá com o quê? Tá com dor de cabecinha? Tá com dor de cabeça? Tá dodói, tá com febre, dor de cabeça, aquele padre, né, meu amor? Vamos lá, gente, também ali. Ele tá dodói, ó, ele tá dodói. Olha aqui com a mamãe, filho. Tá dodói, né, meu neninho? Meu neninho tá dodói, meu neninho. Quer ver o Lucas Neto? Gosta de Lucas Neto? Gosta de ver vídeo do Lucas Neto? Gosta de ver o vídeo do Lucas Neto? Quer ver o Lucas Neto? Ou Felipe Neto? Lucas Neto. Bota assim, irmãos gêmeos. Mãe, sobe pra cima pra você escrever. Tá, mãe? Vou tomar uma aqui. Tá apertando a minha barriga. Mãe, o que você prefere? Joga um carneto ou o planeta das gêmeas? Quer escolher? Quer colocar lá no Lucas Neto? Toma. Coloca lá no fim que você quer. Você quer ver? Ah, nossa, é isso daí? Mundo de Lucas Neto. Aponta pro aparelhinho. Aponta pro aparelhinho. Pro aparelho, Rian. Ele não vai mudar nunca. Fica aí, é pro aparelhinho lá, ó. Mãe, eu quero comida. Quer o quê? Eu quero... É o quê? É o quê? Arroz. Arroz. Arroz, pô? É o mundo de magia e fantasia. É o meu sonho, amor. Acontecer. Bel. Aqui, você pode viver o seu sonho. Bel. Ai, ai. O que é o meu sonho? Queridos amigos, como vocês sabem, hoje é dia de ajudar quem precisa. Todos os anos, a escola faz uma plaquinha para arrecadar dinheiro para caridade. Então, quem conseguiu ajudar, coloque o dinheirinho dentro do chapéu e vai direto pra quem precisa. Tá aqui o meu dinheirinho pra ajudar o dia da caridade. Muito bem, gente. Aqui o dinheiro do dia da caridade. Agradece ao papai e à mamãe. Aqui tá o dinheiro do dia da caridade. Muito obrigado, Lucas. Esse dinheiro vai pra quem precisa. Tá rico, né? Vai, gente. Pode, então? É. Eu quero que você roube todo o dinheiro na caridade. Por que eu? Porque só assim eu vou ter um motivo de expulsar. Oi. Eu gostaria de chorar, Antina. Eu gostaria de chorar, esse é meu ripetinte. E o que é que é o ripetinte, garota? Aqui tem poucava, gente, pra ficar curadinha. Eu mostro ingraça. Olha isso. Pra que você quer me pedir? Você vai sair pra algum lugar, pra casa? Não, mas amanhã eu tenho um aula Eu tenho que ver no menos Eu quero Eu quero Eu quero É pobre mesmo É Se ele é pobre, você também Faz lá, Camille, pra ele Você vai sair por acaso? Você vai sair? Quer arroz com o que? Eu quero arroz com o bobo e negros E o que mais? Só isso E figeiro Tá lindo, figeiro A outra Mãe, você não comprou o chileiro pra caminhar, não? Não Ela tá envolvendo Vai lá, pôr com o bobo com a menina Fica sal Ah, não Não, não, eu não quero Eu não quero ginal de dedo Eu quero aquela rasteirinha que eu falei Que eu queria Muito caro Muito caro Muito caro Muito caro Eu vou trazer o chileiro pra caminhar Eu vou trazer o chileiro pra caminhar Ah, não, mãe Você vai ter que tirar essa parte minha Você faz o que? Você vai querer o que, Gabriel? Gabriel? Eu já falei O que ele quer? Tá perguntando, Gabriel Eu quero Arranho Com a linguiça É só isso E o ovo? E o gerante Não E o ovo mais não? Graças a Deus Para que você saiba Ele quer o ovo E da salsicha Grita a outra Grita a outra Diretora Por que você chamou a gente aqui na sua sala? Porque eu estava Vamo lá, reverendo Saudade Você é tão Todo mundo aqui Gosta do Felipe Neto Lucas Neto É Gabriel, como gosta Né, Gabriel? Você gosta do Lucas Neto? Gosta do Lucas Neto? Ou do Felipe Neto? Descobrindo No resto do Lucas Neto Todos São suspeitos Mas diretora Por que a gente ia roubar o dinheiro? Que já é nosso É, o dinheiro da caridade já é nosso Só que a gente não gosta Exatamente E eu acabei de ter uma ideia Se você quiser A gente pode ir atrás de pistas Pra descobrir quem é o ladrão A primeira atitude que vou tomar É olhar todas essas mochilas Uma a uma Tchau Tchau Tchau.